Bom dia, às 10 horas e 30 minutos do dia 17 de novembro, Comissão de Finanças, Forçamento e Finanças, 40ª reunião. A partir de agora abrimos a reunião e vamos fazer, efetuar a chamada. Vereador Bruno Miranda, Vereadora Marilda Portela, Vereador Claudio Leito Leite, Vereador Pedro Patrus. Não havendo coro, deixo de abrir a 40ª reunião ordinária. Não havendo coro, somente eu, Vereador Álvaro Damião, deixamos de abrir a 40ª reunião ordinária da Comissão de Finanças. Perfeito, muito obrigado. Obrigado a vocês. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Obrigado. Para vocês. Obrigado.